E, quanto a 2018 foi meio desappointing aqui, vamos saber quem é o jogo melhor desappointmento de 2018, e nós temos nossos nominados, Agony, o primeiro lançamento, Battlefield V, Fallout 76, The Walking Dead, e Shadow of the Tomb Raider. Bem, não todas as notícias são boas, e para o maior desappointmento de 2018, eu tenho que dizer uma relação, e eu amo você e quero você de volta, mas para o jogo, nós podemos falar depois, não cria em frente da câmera, e para o jogo, é Fallout 76, yay! Eu não sou muito fã de Battlefield, mas eu acho que muitas pessoas colocaram ele aí só porque ele é da EA Games, porque pelo que eu assisti, o jogo tá bom, tá muito bem feito, o Fallout não tinha como não tá aí, né, que os caras entregaram um jogo que não tava pronto, fizeram um jogo sem história, que você é obrigado a jogar online, O CT tava tentando me convencer a comprar esse jogo, mas eu jamais compraria ele, eu achei ele horrível desde o começo dele, mas daí o que mais me decepcionou mesmo foi o Agony, porque eu acho da hora, jogar um jogo de terror às vezes, principalmente com a galera, saem umas coisas bem diferentes, e o Agony é horrível em todos os aspectos, o gameplay, o gráfico, tudo dele é péssimo, a história é horrível, E o Overkill eu achei bem ruim também, mas o Agony é bem pior, eu tava ansioso pra jogar o Overkill, que eu achei que seria um jogo pra jogar na pegada do Left 4 Dead, e o jogo não tem nada de novo, saiu por um preço alto, né, saiu por mais de 100 reais, e o jogo é bem fraco, ele é muito repetitivo, e é isso aí, gente. O Shadow of Tomb Raider eu achei o jogo ok, ele parecia com o Rise, não achei ele uma decepção, achei decepcionante o preço dele só. É, eu acho que eu vou na mesma linha do Matheus também, com relação a todos os jogos que ele mencionou, só que com um adendo, né, que o Shadow of Tomb Raider eu acho que ele entra com uma decepção justamente por ele ser parecido com o Rise, o Rise of Tomb Raider, né, porque todo mundo tava esperando um jogo com algumas coisas diferentes, e a maioria das pessoas se frustrou, se decepcionou, porque é exatamente mais do mesmo, custando muito mais caro. Então, não tem por que comprar o jogo agora, né, compensa muito mais esperar essas promoções, né, daqui um ou dois anos, e esperar o jogo ficar com 60, 70% de desconto. Pra pegar uma coisa que você já tem antigamente, que custa mais barato com gráficos similares, não vale a pena o investimento. O Agony, eu acho que a falha dele tá na primeira versão, né, a primeira versão do Agony realmente foi muito ruim, a segunda, o segundo release, eles já consertaram bastante esses elementos de câmera, né, algumas coisas gráficas, e basicamente deram uma melhoradinha no jogo, mas realmente a primeira release do Agony foi um fracasso, acho que sem igual assim no ano de 2018. Inclusive, foi o meu voto, né, com o maior desapontamento de 2018, porque, como o Matheus falou, todo mundo gosta, né, juntar um pessoalzinho, jogar um jogo de terror, acontecem umas coisas inusitadas, é bem legal. E, infelizmente, não agradou. Isso acontece muito com aquele bagulho que a gente tava falando, né, que... Eu não sei o que acontece, mas os caras parecem que preferem tomar porrada do que lançar o jogo pronto, velho. Quando o Agony saiu, parecia que ele não tava pronto. Exatamente, parecia que fazia um ano, né, pra ele ficar pronto ainda, que ele tava em... Em alfa, né, não era nem em open beta, né. Parece que os caras preferem seguir a data de entregar o jogo, entregar o negócio incompleto e tomar porrada. Parece que quando você vai entregar trabalho na escola, aí você entrega o que você tem pra não tirar zero, tá ligado? Eu perguntei isso, velho. É, então. O Overkill, o Matheus, ele falou exatamente o sentimento, pelo menos do nosso grupo, né. Que a gente tava esperando alguma coisa de diversão similar, um Left 4 Dead. E, na verdade, ele parece mais um Kilo em Flor. Com menos ação. Com menos ação, é. É aquele jogo pesado, é aquele jogo maçante de se jogar. No final da partida, você fica cansado, né, de tanta tensão, de tanta correria, que não sei o quê. E eu acho que é isso, né. Não tem muito o que falar do Overkill. Poderiam ter, talvez, gasto, né, um pouquinho mais de dinheiro com os gráficos. Achei que eles ficaram muito aquém do que poderia ter sido feito e das expectativas, né, das cinemáticas. Não, e eu acho, eu não sei porque que isso acontece, mas, cara, tem alguns jogos que eles parecem que eles não são feitos com carinho. Porque esse Overkill, ele tem gráfico de jogo de 2014, só que ele exige muito do computador. E daí os caras falam, ah, mas não é fácil, não sei o quê. Cara, você olha o Star Wars, o Battlefront 2, não tô falando do jogo ser bom ou ruim. Só que o gráfico do jogo é absurdo e ele roda bem, ele roda liso. Agora esse Overkill, não. O gráfico do jogo não é nada demais e o jogo trava, às vezes. É, mas aí já entra na parte do budget de desenvolvimento, né. Não dá pra comparar um jogo da EA Games com qualquer outro, de qualquer outra desenvolvedora. Eles são muito grandes pra isso, né. A EA Games, não dá pra comparar os gráficos. Inclusive, do Battlefield V, né. De todos os jogos do ano de 2018, tá um dos gráficos mais bonitos, né. Não precisa nem ser, só nem ser de 2018. Mano, qual jogo tem o gráfico melhor que o do Star Wars? Acho que só o Anten, que também é da EA Games. Ou o Battlefield, que é da EA Games também. O gráfico dos caras é absurdo. É, então, o grande problema da EA Games, eu acho que, hoje em dia, tá sendo a própria EA Games, né. Os players estão ficando com o bode da empresa, né. Eles estão ficando com o asco, né. Tá criando uma certa repulsa. Eu mesmo não compro mais nada da EA Games. Não, e é aquele negócio que eu tava falando pra você que é absurdo. Mano, como assim? Você compra o jogo original, paga uma puta grana no jogo, se a sua internet cair, o jogo fecha? Tá de brincadeira, né, velho? É, então. São muitas... Muitas pequenas coisas e algumas grandes coisas que... Que queimam a EA Games, né. E o mesmo tá acontecendo com a Blizzard, né. Mas não tá no tópico, né, infelizmente. Não vai dar pra meter o pau na Blizzard agora. É... Fallout 76... O jogo que veio com uma expectativa muito legal, né. Porque todo mundo dizia que seria um pós-apocalíptico de mundo aberto. Entregaram isso. Mas só isso. Infelizmente, não tem muito o que fazer no jogo. Não tem objetividade nenhuma no jogo. Mano, nem isso eles entregaram, velho. Fallout 76 tá uma merda mesmo. Nem isso eles entregaram, cara. Tá muito ruim. Tá muito mal feito. Isso eles entregaram. É um mundo aberto, pós-apocalíptico. De cenário. Que não tem ninguém. Então, mas pós-apocalíptico é isso, não? Ou você acha que vai ter 15 bilhões de humanos vivendo no planeta? Não, nem hoje tem 15 bilhões de humanos. Mas, no mínimo, deveria ter alguma coisa pra você fazer. Saquear um mercado. Abrir um prostíbulo pra ganhar dinheiro. Qualquer coisa... Não existe mais moeda. É um mundo pós-apocalíptico. Todas as estruturas de sociedade acabaram. Ganha favores. Ganha favores. O problema do Fallout, além deles entregarem rápido, eles abriram algumas coisas... Peraí, só um minutinho. Peraí, peraí, peraí. O Fallout, cara, pelo menos em algumas reportagens que eu vi, o negócio tava deprimente, assim. Os caras, eles estavam dando de graça o negócio que eles tinham acabado de cobrar. As bolsas, acho que tem as bolsas do Fallout também, que era pra ter sido com material igual o do jogo e veio uma bolsa de plástico. Um negócio bem absurdo mesmo. Cara, Agony, pra mim, assim, não tem como comparar o Fallout CD16 com o Agony. O problema de Agony são os bugs mesmo. A história... Se a história... Se não tivesse tanto bug no jogo, provavelmente teria sido um jogo um pouquinho melhor. É uma temática legal. É muito louco. É muito louco. Acho que nenhum jogo fez algo similar até hoje. Não, o que deve ter chegado mais próximo é Dante's Inferno. Talvez. Mas... E nem chegou próximo do que eles queriam fazer. Só que o problema é de bug mesmo. Muito bug. Um jogo parece que foi entregado pela metade. Uns inimigos pitorescos lá. Uma hora o inimigo... Muda muito as coisas, assim. Você não sabe muito bem o que você tá fazendo lá. Tem hora que você não sabe se é isso que você tem que fazer, se não é isso que você tem que fazer em relação às missões. Então, tava bem mal feito. O Battlefield... Eu vi também. O Battlefield, pra mim, assim... É que desapontamento porque o pessoal não aderiu. Então, assim... Se você entrar hoje pra jogar Battlefield, você vai ver um servidor com pouquíssima gente jogando. Vai ter mais gente jogando o 4 do que jogando o novo. Então, acho que foi mais... É um hype não... Que não funcionou. Mas, realmente, o Fallout 16, acho que essa é uma das poucas... Votações pra mim que tá 100% certa. Que foi a pior... O maior desapontamento desse ano. Beijos.